Música Segundo a turma do Superior Tribunal de Justiça decide que isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave vale para resgates de planos de previdência privada, PGBL e VGBL. Os investimentos em previdência privada tem sido cada vez mais a saída para quem não quer depender só do INSS. Este advogado explica a diferença de dois planos, o VGBL e o PGBL. O VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, e o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, eles são planos de previdência complementar na prática. Então eles são investimentos feitos enquanto se está em atividade para resgate apenas após a aposentadoria. Esse resgate pode acontecer de forma parcelada lá no futuro ou pode acontecer de uma única vez. Em um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a segunda turma decidiu que é irrelevante a modalidade do plano se PGBL ou VGBL para aplicação da isenção do imposto de renda sobre resgate de investimento em previdência complementar por pessoa portadora de moléstia grave. O advogado Danilo Prudente explica por que existe essa isenção de imposto para casos de doenças graves previsto na Lei nº 7.713, de 88. É o entendimento do Estado que essas doenças trazem custos mais elevados, porque são doenças de fato que exigem algum tipo de acompanhamento, exames mensais, compra de medicamento, que não vai ser necessariamente suprida pelo Estado. Então, a partir desse momento, faz-se uma espécie de compensação, dá-se aí o espaço de isenção para que esse valor isento possa vir a contribuir no tratamento dessas doenças, a contribuir na formação da renda dessa pessoa, para que ele possa fazer frente aos gastos com tratamento, aos gastos com tudo que for necessário em relação a essa doença. No caso julgado, um contribuinte portador de câncer pediu em juízo a isenção do imposto de renda sobre o resgate de aplicações em previdência privada, PGBL e VGBL. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou a isenção sobre os rendimentos derivados da aplicação VGBL e reconheceu a isenção sobre os proventos do PGBL, mas não sobre o resgate, o que levou o contribuinte a recorrer ao STJ. A Fazenda Nacional também recorreu, alegando que a isenção pleiteada ocorreria apenas sobre benefícios recebidos, mas não em caso de resgate. O ministro Mauro Campbell Marques, relator do recurso no STJ, afirmou que PGBL e VGBL são planos de caráter previdenciário que se diferenciam em razão do momento em que o contribuinte paga o imposto de renda sobre a aplicação. E essa diferenciação não importa para a validade da isenção sobre proventos de portadores de moléstia grave estabelecida na Lei nº 7.713, de 88, porque ambos os modelos irão gerar efeitos previdenciários. Uma renda mensal ou um resgate único. Desta forma, por unanimidade, a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso do contribuinte.